A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Há mulheres da terra que hoje estão no céu. Há muitas mulheres que são o céu na terra, símbolos alçados por Deus às celestiais esferas, como bandeiras, não de pano tecidas, mas entretecidas de ideais e fibras de alma, como são belas as mulheres de fibra, tintas de esperança, banhadas de imortalidade, tais são essas mulheres bandeiras que meus olhos frequentemente veem desfraudadas no céu. Maria Santíssima, Senhora Nossa, Mãe de Jesus, em lágrimas na cruz, rogai por nós para que veneremos a mulher. Maria Madalena, pecadora, depois arrependida e santificada, rogai por nós para que tenhamos a coragem do recomeço. Mulher pobre, a quem só restou a mendicância no sustento dos filhos, rogai por nós para que sejamos dignos. Mulher operária, que caleja as mãos na metalúrgica, no corte da cana, no cabo da enxada, rogai por nós para que sejamos responsáveis. Mulher funcionária, que com paciência, em meio a intrigas e burocracia, organizas o relacionamento social, rogai por nós para que organizemos nossas vidas. Mulher mestre, que ensinas na escola rural ou que fases descobertas no instituto de pesquisa, rogai por nós para que nos esforcemos na nossa auto-educação. Mulher médica, enfermeira, que cura doenças, que alivia dores, rogai por nós para que valorizemos a saúde. Mulher irmã, que fraterna, compreensiva, é nossa amiga, rogai por nós para que sejamos solidários. Mulher filha, que alegria na infância, que arrimo na velhice, rogai por nós para que sejamos gratos. Mulher esposa, que rasga a monotonia da noite, dando-nos amor e prazer, que floresces o deserto social, com a benção do lar, rogai por nós para que sejamos honrados. Mulher cristã, que canta hinos no circo romano antes do martírio, rogai por nós para que sejamos fiéis. Maria Santíssima, Senhora Nossa, Mãe de Jesus, em lágrimas na cruz, rogai pelas mulheres, a quem Deus confiou, o mistério da vida, para que sejam sempre dignas de toda a honra, de toda a glória, de todo amor. Queridos ouvintes, o Indefesa da Vida de hoje, na figura de Maria, Mãe de Jesus, quer homenagear todas as mulheres. Para isso escolhemos o livro Maria, Mãe de Jesus, de Ivone Pereira e psicografia de Francisco Cândido Xavier, organizado por Edson Carneiro e músicas do CD Peixe e Pescador, com Ricardo Sardinha ao piano. Este programa é uma oração a Maria, pedindo um amparo a todas as mulheres, para que se reconheçam como fonte divina da criação e ela o fundamental para o equilíbrio da sociedade. Maria é um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, Maria não quer ser idolatrada, ou seja, não deseja que a vejamos como um ídolo, que o tempo logo destrói. Solicita que a consideremos como criatura de Deus, cooperadora de Jesus na construção do seu reino, que está sendo construído no coração humano e que trabalhemos com ela na tarefa de amor, que é a nossa redenção e a dos nossos irmãos de humanidade. Trabalho a ser feito palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção e principalmente prece a prece. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, Estrela da Humanidade, Rosa Mística da Fé, Lírio Puro da Humildade. Entre as mulheres sois vós, a Mãe das Mães Desvalidas, Nossa Porta de Esperança e Anjo de Nossas Vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores, além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem, nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Amaral Ornelas Amaral Ornelas Amaral Ornelas Amaral Ornelas A CIDADE NO BRASIL 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 As mãos de Maria 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 Basta consultar a história da humanidade Para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade A CIDADE NO BRASIL Tal é a função de Maria A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Prece à Mãe Santíssima. Mãe Santíssima, Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sente rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Ajuda-nos a buscar, na construção do bem para os outros, o apoio de nossa própria felicidade. Bem feitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus. Ajuda-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, Senhor, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra. Conduze-nos para que a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveis asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, diante de Deus, cada dia a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Anália Franco E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantré, em defesa da vida. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida.